Então galera, resolvi gravar o restinho da O.O. aqui que eu cheguei aqui Os MCs seguraram pra caramba, né? Essa é a história E... Foi... Estamos indo aqui, né? Vamos ver o que vai dar Não sei se... Eles vão conseguir alguma coisa, mas vamos tentar, né? Quem sabe? Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Hehehe... Eu não tenho pegamento... Eles agora seguraram bastante lá... A gente tá aqui, ó... O quadro tá bom... Dessa vez os MCs seguraram com força, hein? A gente tá acabando, mas... A gente não, meu... Tá acabando aqui o coisa aqui... Mas vamos ver... Não, velho... Falta pouco... Falta pouco... Minha netta tá acabando... Minha netta tá acabando... Minha netta tá acabando... Minha netta não... Minha bateria... O negócio tá louco aqui, rapaz... Vou ficar na defesa aqui agora... Precisa falar qualquer coisa... Quem sabe... Vamos ver se rola alguma coisinha... Já tô rolando? Tá acabando? Vamos lá... Vamos lá... Defender... Defender... Então ficou lenta... Mas a gente segura por aqui... Vamos lá... Vamos lá... Opa... Opa... Volta... Volta... Opa... Volta... Volta... Eu vou dar uma rotinha por aqui... Ah... Pra dizer que ela... Estão vindo, estão vindo Vamos segurar, vamos segurar Estão vindo 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 Estão vindo